Mas olha, você foi bem, vai. Eu achei que você faria menos, até que foi bem. Pois é, né? Mas ó, pensa bem, pensa bem. Eu acho que o que vale é você ter esse fôlego, esse amor pela escola e vai pra frente. É, foi demais, assim. Eu acho que eu quero até agradecer a produção. Os amores, nossa, tiveram comigo ali por um tempo, fizeram um amor. Toda a produção aqui, desde que me convidou até a Luana, o pessoal todo. O que a plateia tá achando? Elas tão treinando bem, tão se preparando bem ou não? Sim! Tão ou não? Sim! Quem queria ser madrinha de bateria aqui? Eu! Será que tem uma madrinha de bateria aqui? Será que tem uma madrinha de bateria? Você não pode ser madrinha. Deixa eu ver. É padrinho você. Apesar que o Zé Reinaldo já foi, né? Mas agora eu quero perguntar o seguinte. E a Fabiola? Fabiola, olha, a coisa boa de ser cheinha é que eu não preciso fazer dieta. É verdade. Você não faz dieta? Ai, que delícia. Não, não faço nenhuma dieta. Olha que bom. As minhas amigas fazem dietas, é carboidrato, isso, aquilo. Não é o meu caso. Vem cá. Quer dizer, coloca o Sama pra ela que eu tenho uma boa pergunta. Vai ali perto da plateia, vai lá dançar pra eles. Vai lá que eu vou fazer uma pergunta boa pra você. Como que eu gosto? Vai ser um sonho acontecer. Com o centro de seu coração, com muito orgulho, somos a cidade. Nosso final feliz, repende de você. Vai ser um sonho acontecer. Amor, vem viajar na fantasia e encontrar. A Fabiola, vem viajar na fantasia. A Fabiola rasa. Eu não entendo mais nada. O rei Momo é sarado. Estão me dizendo que o rei Momo é sarado. Eu estava lendo aqui. Como é que pode ser o rei Momo sarado? Porque eu tenho aqui a... Cadê a corte do Carnaval Paulista? Está aqui? Eu tenho. Calma. Ele é sarado, ele. Eu tenho aqui, então, pra entrar, Gleidson Fonseca, rei Momo do Carnaval de 2013, de São Paulo. E a Ariellen Domiciano, rainha do Carnaval de 2013, de São Paulo. Eles. O rei Momo é sarado. Bonitos. Mas olha que bonitos. Tudo bem? Mas o rei Momo sarado, você merece. Fica de frente pra lá, por favor. Você é muito bonita. Então, prazer, Gleidson. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas vem cá, o rei Momo não era gordinho? Então, né? Quebramos todo esse conceito agora, né? Não é mais gordinho. Não, agora eu mudei todo esse esquema. Bonito, né? E a Ariellen, né? Ariellen Domiciano. Domiciano. Domiciano, muito bonita você também. Vem cá, você está feliz de ter um rei Momo saradão assim? Muito feliz, muito feliz. Hoje um pouco da tradição, né? O pessoal caiu um pouco em cima, mas inovação. Caiu em cima assim, querendo cair em cima ou caiu em cima? Caindo em cima. Está caindo em cima em todos os sentidos. Está caindo em cima em todos os sentidos. A mulherada está gostando da ideia. Eu gostei, eu achei. Né? Mas por que? Deixa eu ver ele sabando, então. Bota aí pra gente ver o rei Momo, sabe? Pode ser uma vaca, essa roupa toda? Vem cá, rei Momo, vamos sambar ali pra plateia. Vem cá, vem comigo, vem cá. Samba aqui, ó. Pode virar pra cá, vira? Samba agora pras meninas. Vai lá que eu sou a rainha. É irmão marrava, hein? E cadê a rainha? Vamos lá, rainha. É um pouco pesadadinho. Tem que sambar assim, faz que nem eu, sambar assim, ó. Samba aí, formiguinha. E aí, segurando a corona, pode cair. Ó a mãozinha. Tá linda, ela vira pra lá, vira pra lá, vai lá. Que linda. Vem cá, deixa eu entender uma coisa. O que que faz, desculpa a minha ignorância, mas o que que faz o rei Momo e a rainha? O que que eles fazem no carnaval? Só ir a eventos? O que que vocês fazem? Qual é a função? Na verdade, nós temos que fazer a representação de todo o carnaval, de todas as escolas de samba, de todos os componentes. Cansei um pouquinho. Mas já? Então, é cheiroso, o rei Momo é cheiroso, perfumado. Mas vem cá, mas samba, cinco minutos já fica botando os bopos pra fora? Não, 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 porque a coroa pesa, Lu. A coroa pesa. A coroa é meio pesadinha. Entendi. Não, mas é, sempre é. Mas na hora da avenida, treina ali, não. Mas então, e aí você sai, que horas na avenida, assim? Todo momento que todas as escolas estão entrando, nós estamos pra recepcionar, a gente vem abrindo com a escola. Mas tem uma hora que para. É. Digamos que sim, descansa um pouquinho, espera a próxima escola. Mas peraí, vocês vão com a escola inteira? Temos que saudar todas as adremiações, sem favoritismo. Mas peraí, vocês vão até o final? Busca todas as escolas. Todas as escolas. Você pega no começo, mas você vai até que ponto? Isso. Pega no começo, cumprimenta a rainha, o pavilhão, todo mundo. Se retira ou segue com a escola. A voa em bim inteiro. Eu agora quero ver aquela menina que tá com pintura corporal, a Gisele, que sou eu que vou. Eu tô querendo arrumar uma fantasia, acho que em três dias não vai dar, né? Então sou eu. Cadê a Gisele? A Gisele não sei se dá pra ir com essa fantasia, não. É linda de morrer, mas tá bem pelada essa, né? Essa pra você vai dar briga. Eu acho que o meu filho... Essa tem que ter corpão. Eu perco o marido. Eu acho que essa aí, a Gisele não vai dar. Muito bonita essa fantasia. Meio com beleza, né? Bonita, né? Vamos aqui pro meio, vamos lá. Mas eu acho que essa não dava pra eu sair, não. Vem cá, parece que tem gringo no samba. Simone Garuti, que não sabe sambar, foi investigar a história. Cadê? Em Sena Gimenez, o nosso carnaval é famoso no mundo inteiro. E nessa época, turistas de diversos países vêm ao Brasil pra curtir a grande festa. Mas sambar que é bom... E a produção do Super Pop descobriu que neste prédio aqui, olha, no primeiro andar, mora um holandês há dois anos. E a gente quer saber o seguinte, será que ele já aprendeu a sambar? Hoje a gente vai ter uma surpresa pra ele. Como que ele chama mesmo? Bart? Bart Simpson? Não, pode vir aqui. O Bart, é bacana? Não, é só bacana. É? Como você sabe? Eu não conversou com ele. Ah, é uma pessoa bacana e você nem sabe. Vamos pra lá os dois. Oi, por favor, eu gostaria de ir no apartamento 16 com o Bart? É, tá aí, por favor. Tá bom, é a Simone da RedeTV, tá? É a joia. O prédio chique em Moema é assim? Vai lá no meu pra você ver. Oi, Bart. Sim. Prazer. Prazer. Eu sou a Simone, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, tem uma equipe aqui, ó, com 10 pessoas. Podemos entrar? 10 pessoas, claro, claro. Oi, tudo bem, Bart? Tudo ótimo. Você é holandês? Sim. Posso conversar um pouquinho com você? Sim, quer sentar? Eu quero, por favor. Bart, por que você veio morar no Brasil? Então, a história é... Eu casei rapidinho, ela estava grávida, ela queria separar, e minha fila nasceu em novembro de novembro, eu queria ficar perto dela, olhando pra ela crescer, então eu mudei pra casa de carnaval. Carnaval, você gosta do carnaval? Gosto do carnaval. Muito? Sim. Eu já assisti duas vezes no Sambódromo. Você foi lá no Sambódromo. Me fala uma coisa, você gosta do carnaval? O que você acha das mulheres brasileiras, da festa? O que você acha? Bonitas. Bonitas. Tanto que, né, teve filho com uma. Sim. Pois é. Tão bonita que... Já escolheu uma brasileira pra ser a mãe da sua filha? Eu, lá disso, eles sabem dançar, mexer, eles são mais mulheres aqui. São mais mulheres? Olha, eu gostei. É, do jeito que elas arrumam. Eu já gostei. As mulheres aqui são mais mulheres, eu gostei. Tem essa coisa do sex appeal, né? Sim, tem, tem. Adorei. Ó, já encheu a bola das mulheres brasileiras. Mas agora me fala uma coisa, você tem Sambódromo no pé? É tal, eu estou tentando, né? Mas... Como é que você se analisa? Tá bem ou mais? Bem iniciante. Eu quero ver. Podemos acompanhar? Podemos. Eu quero ver se esse gringo tem Sambódromo no pé. Vamos lá, eu quero só ver se esse gringo vai fazer bonito. Vai dar uma aquecidinha aí, deixa eu ver. Dá uma aquecida, só uma aquecida. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos que lá na aula vai ser melhor. Chegamos. É muito perto. Coloco o pé atrás e um... Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Super foco. Já chegou um pouquinho atrasado. Olha que a gente veio correndo, viu? Tudo bom, gente? A gente vai mostrar um pouquinho aqui, olha, hoje como é que um gringo está se saindo. Tudo samba. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu não vou atrapalhar a sua aula, continua aí e a gente vai analisando aqui, tá? Depois eu me falo como é que ele está. Tá bom? Vamos caminhar pra frente de uma aula. Então, vamos lá. A gente vai começar fizendo a direita atrás. Leva atrás, marca frente e junta. Esquerda, a frente e junta. Direita atrás, esquerda, junta. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. As damas vão fazer a marcação mais na ponta do pé. Cavalheiro pode colocar o peso mais no calcanhar. Aqui assim, olha, pra deixar a ponta do pé levantar um pouquinho, tá? Vem cá, professora. Vê se eu estou certa ou não, mas eu estou analisando bem. Ele está duro aqui, né? Vamos soltar aqui um pouquinho. Olha a verdade. A gente vai devagar, né? Vamos ver se ele paga no pé. Entendi. Olha aí, eu já queria que ele solte a franca. Eu já estou querendo que ele solte a franca, né, professora? A gente começa a com a marcação no pé. Ah, no pé, entendi. Eu estou analisando ali tudo. Vem fazer com a gente também. Vou fazer então. Vou fazer junto também. Eu vou chamar os meus meninos também pra eu fazer. Pode se posicionar. Esse aqui está mandando. Eu vou fazer sozinha. Olha, as meninas, olha os produtores. Aqui, conta o mundo com a gente. Professora, olha. Eu vou confiar na casa. Não, 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 não. Agora, pisa atrás. E um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três. Tira alta, viu? Segura o tronco pra frente, ó. Deixa o tronco virar junto. Dois, três, dois, três, dois, três. Juntou o pé atrás. E juntou. Juntou. Eu só quero fazer um somzinho. Vai, eu, ó. Só quero fazer um somzinho. É, mas a gente tem uma metade. Atrás, atrás, atrás. Tá rápido demais. Ele falou que é assim, tá muito fácil. Não, 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 não. Tá até fermelho. Vem que mostrar, não, pergunto, ó. Olha a situação, ó. Tá até fermelhinho. Tá com calor? Desliga um pouquinho o som pra gente. É o seguinte, ele vai ter que ensaiar mais. E ele vai fazer bonito, sabe aonde? O Cristiane, lá no palco do Super Pop. O Cristiane, lá no palco do Super Pop. O Cristiane, lá no palco do Super Pop. O Cristiane, aliás, eu quero dizer que a sua cidade é uma das minhas cidades favoritas. Linda de morrer. Linda de linda. Agora, mas o gringo sabe sambar? É um samba de gavieiro maior do que o samba no pé, mas eu vou desfilar com águia de ouro. Ele tá escondendo ouro, porque eu vi ele lá atrás e ele tava sambando muito. Sabe sambar? Será? Olha, eu tô pagando pra ver. Eu quero ver, vou fazer o seguinte. Cadê a pintura corporal que eu vou botar ele pra sambar aqui? Eu pinto vermelho. Cadê a Renê? Cadê a Renê? Gente, olha essa, que linda da Renê. Quanto tempo demora pra fazer uma pintura dessa, hein? Eu vou trazer o artista aqui. Eu quero saber quanto tempo demora pra fazer uma pintura dessa. Cadê o samba? Cadê o samba? Volta o samba aí. Vem, quem vai sambar com ele? Vem, meninas. Vamos ver, vamos ver. O canto do povo te faz imortal, ninguém faz samba só porque prefere, é nó na madeira, o meu carnaval. Ela tá vendo as dicas. Tá com sorte porque esse samba é lentinho, é lentinho esse samba. Ele tá recatado. Não, esse samba é lentinho, hein? Você tá com sorte. Cadê as meninas? Cadê as meninas aqui com as pinturas corporais? Eu vou chamar o João Marcos. Peraí, peraí, cadê? Tudo bem, João Marcos? Tudo jóia? Olha as meninas. Apresenta as meninas, então. Quem é quem? Porque eu já perdi. Ó, gente, cada uma ali. Vamos chegar pra cá. Meninas, podem fazer uma desfila. Podem dar uma desfiladinha. Isso. Voltinha. Muito bem. Cíntia, Samara, Aline, Gisele e Renê. Que lindas. Lindas, né? Tudo bem? Tudo jóia? Gente, mas cada corpo, hein? É, né? Vamos abrir aqui pra elas. Deixa eu ver. Vou ver uma por uma. Me conta, como é seu nome? Renê. Renê, tudo bem? Já te vi aqui várias vezes. Que corpão que você tá, hein? Quanto tempo demorou essa pintura? Então, todas, assim, ao todo, ela, em média, mais cinco horas, assim. Pra cada uma? Não. Pra fazer o total, geral. Mas que, gente, impressionante de colar, coisinhas, né? Colagem de pedras, então, varia um pouco. Quanto tempo demorou? Mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. Pode sambar na boa? Pode de boa, não cai nada. Você sai assim na boa? Eu nunca saí, mas já é uma opção. Eu também já tô com essa opção, porque eu não fiz fantasia. Se eu quiser sair, só vai ser assim mesmo. Jogar um balde e bora. Samba aí, deixa eu ver. Tem que ter corpão, tem que ter corpão, porque senão... Muito bem. Agora eu vou pra Gisele, né? Gisele também. Quanto tempo demorou a pintura, Gisele? Uma hora e meia, aproximadamente. Tá se sentindo pelada? Totalmente. Coloca aí o samba pra ela, vamos ver. Corpão, hein? Ó, o Rafael tá babando. Aprovou, Rafael? Rafael vai fazer a cobertura do carnaval. Ela vai passar lá pra ver a cobertura. Muito bem, muito bonita. Agora a gente tem a Aline, que é palmeirense, brasileira. Aline, isso aqui é uma coisa grudada ou é só uma pintura? São pedras grudadas também. Não, o que eu digo é esse negócio aqui, é você mesmo? Impressionante, parece um sutiã. É um trabalho, é pedra por pedra, é bem detalhado, né? Samba pra gente ver. Corpão também. Não, e a gente vê que o corpão é dela mesmo, né? Porque tem uns corpões assim que a gente vê que tem uma ajudinha. O dela é dela mesmo. A Samara dá uma passinha à frente, dá uma sambadinha pra gente, tá linda também. É a paixão que nos conduz. Impressionante, olha. Olha atrás, que bonito. Vida de costas, olha que bonito. Bonito, né? A Cíntia tá praticamente de biquíni. Impressionante, hein? Gostado da Cíntia? Deixa eu ver, Cíntia, dá uma voltinha. Aproveita, Marta, já deixa. João, desculpa, o nome do meu pai. Olha, não, é um biquíni. É. Amor, paixão, a cura do poço. Corre do coração, meu time é bem, a nossa emoção. Já deixa o seu telefone de contato. Deixo. Pro ano inteiro, né? É, né? Telefone é São Paulo, né? 011-98166-3188. Parabéns, viu? A gente vai pros comerciais rapidinho, a gente volta falando de carnaval. Coloca aí o samba pra galera. Vamos dançar, vamos aproveitar aí, ó. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.